A parceria entre o homem e o cavalo é uma das mais antigas da história, seja para a locomoção, seja para o trabalho na fazenda. Mas a docilidade desses animais também tem ajudado crianças e adultos a superar doenças físicas, emocionais e intelectuais. A ecoterapia é um dos serviços oferecidos pelo Senar com o apoio dos sindicatos rurais. Só em Goiás, mais de 4 mil pessoas são atendidas por mês. Não tem quem fique sério em cima de um cavalo. O sorriso é espontâneo e tem ajudado as irmãs Rebeca, de 16 anos, e Vitória, de 22, ambas autistas, a melhorarem o relacionamento com a família e as outras pessoas. O roxinho veio para o Parque de Exposições de Goianésia por doação e tem contribuído com a reabilitação de crianças e adultos com diversos tipos de deficiência em Goiás, por meio da ecoterapia. As atividades da ecoterapia têm foco no ganho de equilíbrio, melhora da coordenação motora e nos aspectos psicológicos e cognitivos. Então a gente tem o ganho de interação, socialização, o ganho afetivo, que muito traz na própria deficiência uma dificuldade de interação, socialização, de afetividade, como o caso do autismo. As irmãs começaram a terapia há um ano. Rebeca, no início, não se sentia muito à vontade com o ambiente. Mas com as atividades certas, ela aprendeu a gostar. E hoje é só diversão. Tem um exercício que é de jogar os arcos num lugar e também tem aquele que vende os olhos e você anda com ele de olhos fechados. Eu acho muito legal esse. Dá uma adrenalina muito legal, sabe? Coisa que a gente não vive no dia a dia. A gente acaba vivendo com um cavalo num espaço de tempo que a gente está aqui. O atendimento é individual. Cada participante recebe um tratamento diferenciado, de acordo com as necessidades dele. Dentro da ecoterapia, a gente utiliza todo o material de ensilhamento como processo terapêutico também. E a gente tem todos os materiais pedagógicos disponíveis. Então, bolas, bambolês, como a gente está vendo aqui, as meninas fazendo com as argolas, utilizando a argola, cone. A gente pode utilizar a corda. Todo esse trabalho só é possível quando realizado em parceria. Esse projeto, nós estamos há cinco anos com a parceria com o Senar e o sindicato. E hoje nós temos uma parceria com a prefeitura também da nossa cidade, de Goianésia. Ela entra com a parceria em questão financeira, o Senar com treinamentos. E o sindicato, ele nos cede o espaço. E hoje nós trabalhamos com essas parcerias para conseguir manter o projeto em pé. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural tem capacitado profissionais e aberto espaço para que a ecoterapia chegue cada vez mais a quem precisa. A metodologia usada pelo Senar Goiás é da ANDI Brasil, a Associação Nacional de Ecoterapia que normatiza essa prática em todo o país. E desde 2011, o Senar Goiás vem aí divulgando e incentivando os seus sindicatos rurais a implantarem centros de ecoterapia como um programa de responsabilidade social do sistema. Hoje o programa tem 36 centros ativos espalhados aí por todo o estado. Temos mais outros dois municípios, mais outras duas iniciativas também, já começando a organizar, articular parcerias. Nós atendemos semanalmente 1.120 famílias, que dá em torno aí de mais de 4 mil atendimentos mensais em todo o estado. E o programa, ele é um dos programas de responsabilidade social, onde o município, ele articula as parcerias para que esse atendimento seja e chegue de forma gratuita à população, às pessoas com deficiência ou necessidade especial, principalmente do meio rural, que é o público-alvo do Senar e da federação, da FAEG. Aqui no Parque de Exposições de Goianésia, 55 famílias são atendidas. Com 30 minutos de duração, uma vez por semana, já é possível ver a mudança no comportamento dos praticantes e ganhos significativos. Aprendi até, inclusive, ser mais simpática. Depois que eu abracei ele, eu não conseguia antes abraçar muitas pessoas. Aí eu consegui espontaneamente abraçar 4 pessoas em uma semana. Eu fico mais calma e não vejo a hora de a próxima sessão chegar, porque me traz bem-estar. Então eu vejo isso aí uma causa justa, porque nós já temos causa aqui de, quando a gente estava iniciando, de ver criança andando, né? Que não andava e pouco tempo estava andando. E para atender as 55 famílias, o projeto conta hoje com dois cavalos oriundos de doação, o roxinho e o caju, que ainda está sendo treinado. Crianças a partir de dois anos de idade, dependendo do grau de deficiência, podem praticar a ecoterapia. A troca de carinho entre as crianças e os animais tem ajudado a desenvolver outras habilidades e a revelar grandes talentos. Rebeca fez um poema para o cavalo Segredo, que morreu logo após eles se conhecerem. Fale baixinho, venha bem devagar. O que aprendi, vou te contar. O segredo mais bonito que já vi na vida, aquele impossível de se guardar. Talvez o segredo fosse um dia ir embora. Talvez era apenas trazer alegria. Para alguém como eu, dificilmente sorria. Era tão bonito te ver de lá para cá, ajudando as pessoas que precisavam de você. Hoje eu posso entender como um bichinho nos ensina a crescer. Mas sobre minha lição, posso afirmar esse segredo nunca vou guardar. Sua missão foi cumprida e todos vão saber do mesmo mistério já visto quando essa poesia ser lida. Se inscreva no canal, se inscreva no canal,